Música Terça-feira, 26 de agosto de 2014 E ainda a comentarista e educadora de trânsito, Márcia Pontes Já está no ar, o Jornal de Blumenau Música O túnel em frente ao shopping teve uma surpresa Ele estava fechado É isso mesmo, fechado E esse é o tema do comentário de hoje de Márcia Pontes Olá, boa noite Eu quero saber que palhaçada é essa O modo indigno como o pedestre é tratado na nossa cidade Eu saía de uma reunião hoje Ali nas proximidades do shopping, do túnel, da rua 7 E para a minha surpresa, já eram 10 horas da manhã E o túnel estava fechado Fiz até foto dos dois lados, onde estavam fechados Agora eu pergunto, isso é hora de abrir túnel para o pedestre passar? Sabendo que ali nós já temos o problema De pedestre passando fora da faixa e fora do túnel com ele aberto e disponível Aquele túnel fechado, pichado, trancado Uma mãe com criança no colo e com sacola Estava que nem eu, bufando Por quê? Tirou a nossa caminhabilidade O fato de alguns não passarem por baixo do túnel Não significa que todos sejam inconsequentes e irresponsáveis E não utilizem aquele espaço Existe a faixa, é para passar por ela Mas existe o túnel Aquilo ali vai se transformar no quê? Num outro elefante branco, dentre outros que nós temos Alguém com fósforo na mão Ou com qualquer outro instrumento de destruição Vai botar fogo no túnel Vai trancar o túnel Aquilo ali vai virar o quê? Vai fazer um metrô ali? Poxa vida, gente Assim não dá O pedestre, ele caminha Vou explicar uma coisa para vocês Existem estudos internacionais E quem é do trânsito sabe disso? Que mostra que o pedestre tem a tendência A atravessar aonde é mais fácil para ele E o túnel ali facilita muito Existe também o Manual Brasileiro de Sinalização Que determina onde vamos colocar as faixas de pedestres Determina tudo Dimensão, largura das faixas, cor E nesse mesmo Manual Brasileiro de Sinalização Nós temos que Mediante estudos de engenharia Em cada município Pode-se mudar A posição das faixas Já não passou do tempo De olhar aquilo ali, não? Agora faça-me o favor Dez horas da manhã Fechado o túnel Não dá Quantas pessoas Antes de mim Já tentaram passar ali E foram Compelidas Empurradas Incentivadas A passar Naquele trecho Perigoso Tá? Porque ali é muito perigoso Não foi nenhuma morte Nem duas que nós tivemos E não foi de pedestre E já foi também de motociclista Então Abre o olho Já tem gente ali Indo trabalhar Muito antes Muito antes Daqueles que só andam de carro Tirarem seus carrinhos da garagem E andarem no conforto Tá? Cidade para as pessoas Prioridade e proteção ao pedestre Tema da Semana Nacional do Trânsito E o tema Do nosso dia a dia Por favor Mais respeito com pedestre Nessa cidade